A mulher disse que tá com saudade A história da minha sacanagem Sabe que eu só desisto Vou nunca virar consigo Eu vou gostar de sua coisinha, calma aí Que o amor é fé Que o amor é o que eu faço a ser É pra ela só dar pra tudo que eu faço com você É pra ela só dar pra tudo que eu faço com você E vai ter que ver Me desejar até Aquela só dar pra tudo que eu faço É pra ela só dar pra tudo que eu faço com você Eu vou gostar de sua coisinha, calma aí Eu vou gostar de sua coisinha Quando o filho se abençava Me chamou, eu vou gostar de sua coisinha Me pedi pra você É pra ela só dar pra tudo que eu faço com você Me pedi pra ti É pra ela só dar pra tudo que eu faço com você E que eu faço com você E que eu faço com você E que eu faço com você